Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Eu sou o jornalista Walter Frota e a partir de agora você acompanha mais uma reportagem investigativa e no programa de hoje vamos falar sobre crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania apontam que nos quatro primeiros meses de 2023 o Disque 100 registrou mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes. Os detalhes dessa reportagem você acompanha agora. Eu acordei, eu dormi na rede, acordei com um buraco no fundo da minha rede, um buracão assim, grande mesmo. Não sei o que ele fez. O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um problema universal que atinge milhares de vítimas de forma silenciosa e dissimulada. Essa é mais uma das inúmeras vítimas de abuso sexual na infância. Segundo o Ministério da Saúde, familiares e conhecidos são responsáveis por 68% dos casos de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos no Brasil. Ele já morreu. Era o marido da minha tia. Eu morei com ela por uns dois anos. Meus pais se separaram. Aí eu fiquei morando com ela. Aí um dia eu acordei, eu dormi na rede, acordei com um buraco no fundo da minha rede. Um buracão assim, grande mesmo. Não sei o que ele fez. E aí, de manhã cedo, eu fui no banheiro, minha calcinha estava toda suja, de sangue. Aí eu fiquei assim, 15 dias menstruada. Eu falei pra ela, ela não deu atenção pra mim. Mas eu era com uma criança, ela falou que eu estava moça já. Eu tinha só 10 anos, 10 pra 11. Aí outro dia, eu acordei com ele, pegando tudo o meu ser que nem tinha, com uma mão, a outra ele estava metendo a minha calcinha. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revelam que o número de denúncias de estupros, abusos, exploração e outras violências sexuais contra crianças e adolescentes cresceu 48% nos quatro primeiros meses de 2023. Entre janeiro e junho de 2023, o Disque 100, canal de denúncias anônimas de casos de violações de direitos humanos, registrou 9.500 denúncias de crimes desse tipo, em cooperação com 6.400 no primeiro quadrimestre de 2022. O líder indígena da aldeia Muratuba, no estado do Amazonas, foi preso pela Polícia Federal neste mês, acusado de abuso sexual contra mulheres e uma menina de sua própria comunidade. Além disso, o cacique de 57 anos é suspeito de ter estuprado quatro pessoas do sexo feminino, incluindo a própria neta, de apenas oito anos. Nós cumprimos um mandado de prisão temporário, um mandado de busca e apreensão de uma aldeia indígena no município de Autazes. A Polícia Federal recebeu uma notícia crime encaminhada pelo Ministério Público Federal com relatos de testemunha e de vítima em relação a crimes cometidos por esse cacique. Sob essa pessoa repousa a investigação de crimes de estupro de vulnerável, crime de assédio sexual, crime de estupro, que as vítimas não eram vulneráveis, não eram crianças, e também o abuso, esse abuso de autoridade que ele cometia por ser cacique. A delegada diz que além dos crimes praticados presencialmente, o abuso sexual contra crianças em ambiente digital transcende fronteiras. O abusador é aquela pessoa que pratica atos com crianças e adolescentes, é o abusador sexual infantil. Então, nesse caso, ele entra nesse crime do artigo 217-A do Código Penal, que é o crime do estupro de vulnerável. Muitas das vezes ele produz imagens, produz vídeos dessa conduta e ele armazena isso nos dispositivos eletrônicos dele. Às vezes, como são imagens inéditas, são imagens de uma vítima não conhecida, ele acaba compartilhando ou até vendendo. E essas condutas do armazenamento, do compartilhamento, da venda, elas acabam... quando essa pessoa compartilha, quando ela vende, quando ela vende para pessoas que estão fora do país, ela é de atribuição, investigação é de atribuição da Polícia Federal. Na medida em que a tecnologia avança, as modalidades para o cometimento dos crimes em meio virtual fortalecem a possibilidade do anonimato dos autores. Eles tentam se anonimizar, né? Que é o que a gente fala, que esse processo de anonimização é o processo que essas pessoas... são os cuidados que essas pessoas tomam para serem anônimos na internet. Eles acreditam que, porque eles têm um nome diferente na internet, porque eles fazem um cadastro de uma forma diferente, eles vão ser anônimos. E, na realidade, não é bem isso que acontece, né? Nós temos ferramentas para chegar naquela pessoa que está atrás da tela. Volto aqui. Esses são casos absurdos. Casos que deixam todos nós revoltados. Como é que pode uma pessoa abusar sexualmente de uma criança indefesa? Como alguém pode ter prazer em traumatizar uma criança que está iniciando a sua vida? Olha só, as crianças que passam por esse tipo de situação levam isso para o resto da vida. São feridas que jamais cicatrizam. Olha o caso do Tuxaua, que foi preso na semana passada. Ele é suspeito dos crimes de estupro contra mulheres e também contra a própria neta, uma criança de 8 anos de idade apenas. Em que mundo nós estamos vivendo, hein, pessoal? Em que mundo? Uma criança de 8 anos de idade que não entende o que está acontecendo com ela. Essa pessoa, esse suspeito, ele não tem condições de viver em sociedade. Não tem condições de viver uma vida normal, social. Eu quero falar para você que me acompanha em todo o Brasil, em especial aos estados que compõem o norte do Brasil. Se você conhece alguém que já foi vítima, Se você, que é adolescente e se reconhece como vítima, você pode entrar em contato pelo Disque 100. É o telefone nacional que presta todo tipo de apoio a pessoas que sofreram qualquer tipo de trauma ou passou por esse tipo de crime. Só para deixar ainda mais claro essa situação em que vive uma pessoa que passou por esse trauma, por essa violência, são os sinais apresentados por crianças e adolescentes. Crianças que ficam retraídas, crianças que choram por qualquer motivo, crianças que não querem ficar em alguns lugares e, principalmente, crianças que se deparam com o seu agressor. Essas pessoas, essas crianças, elas não ficam perto daquele suspeito que possivelmente teria cometido qualquer tipo de crime, principalmente o crime de violência sexual. É importante observar os sinais apresentados por crianças e adolescentes que já passaram por qualquer tipo de crime de violência sexual. E a maioria dos crimes que envolve crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual, muitas das vezes, segundo os especialistas, acontecem dentro da própria casa e tem o pai, o padrasto, o irmão, o primo, o tio que terminam cometendo esse tipo de crime absurdo. Não deixe que esse crime, não deixe que essa violência cresça no nosso país. É preciso denunciar. O Disque 100 é um número nacional, mas você também pode ligar diretamente para a polícia, para o 190 ou, então, para o número da Secretaria de Segurança Pública do seu Estado. O importante é tirar a vítima daquele ciclo vicioso, daquele ciclo de violência. Não deixe de comentar nas nossas redes sociais, portalnorte.com.br e também nos ouvir pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Você também pode enviar a sua sugestão de denúncia para o nosso número. 92 é o DDD, telefone 99297-2401. Agora você acompanha a segunda parte da reportagem investigativa. Essa é a mãe de uma vítima de um caso que ocorreu em Tocantins. No dia 10 de fevereiro de 2023, eu deixei a minha filha no colégio, particular aqui em Palmas, colégio Batista. Deixei a minha filha bem. E quando eu fui buscar ela às 18 horas, ela me relatou que havia machucado a perna no colégio. Ela estava meio tristecida e eu achei estranho. Ela me falou que havia machucado, aí me contou as duas versões, eu achei estranho, coloquei ela dentro do carro e fui para casa. Chegando em casa, eu falei, filha, deixa a mamãe olhar a sua perna. O que você disse que machucou? Quando eu tirei o short dela, porque eu fui olhar a patinha de mão dela, estava suja de sangue, com escoriação, ela tinha sido violentada sexualmente. Eu fiquei desesperada, eu não consegui falar, vesti a copinha dela, fui para a cozinha, chorei demais. O pai dela estava viajando, eu estava trabalhando em São Paulo. O Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública apontou que o Acre foi uma das cidades do Norte que apresentou alta nos crimes contra crianças e adolescentes em 2022, na comparação com 2021. O crime de pornografia infanto-juvenil foi o que sofreu maior variação. No Amazonas, o motorista de condução escolar, de 45 anos, foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos em Manaus. Conforme a polícia, a vítima era abusada sexualmente pelo homem desde os 11 anos. De acordo com a polícia, grande parte dos abusos ocorreram dentro do carro de condução escolar. Essa psicóloga explica que o abuso sexual na infância é um facilitador para o surgimento de traumas e doenças psicológicas graves. A criança que é vítima de abuso, ela apresenta um estado choroso muito constante. Na escola, o desempenho dela também tem essa redução. Alguns têm a rejeição daquela brincadeira em grupo. Ele geralmente se isola. A criança com um trauma de um abuso sexual com o sem-toque, ele traz toda uma sequela. Então, esse trauma, às vezes, ele perpetua por toda a vida. Por ano, o Brasil registra 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ocupando segundo lugar no ranking de exploração sexual e fanto juvenil. O primeiro país no ranking é a Tailândia. Como identificar que uma criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de violência sexual? Mais importante que isso é saber orientar os jovens sobre como se defender desse tipo de situação. O que eu falo, né, para as pessoas é que a gente tem que cuidar muito quem são e o que fazem aquelas pessoas que a gente entende que são de confiança. Então, uma pessoa que frequenta a sua casa, que tem um livre acesso aos seus filhos, aos seus sobrinhos, netos, enfim. O que que essa pessoa, qual que é a intenção dessa pessoa com aquela criança? É sempre bom tomar alguns cuidados, né? Quem são as pessoas que manipulam essas crianças? Quem dá banho na criança? Quem pega a criança no colégio? Esse trajeto, né? Assim, é complicado dizer para você quais são os comportamentos comuns. A ideia inicial é de ser vigilante. Eu quero destacar aqui o excelente trabalho que a delegada Letícia Prado vem realizando na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. É um trabalho importantíssimo para combater esse tipo de crime absurdo. No ano passado, a delegacia realizou mais de oito operações com o intuito de combater esses crimes contra crianças. E como vocês podem ter visto aí, foram vários casos registrados anualmente. E por falar em dados, você vai acompanhar comigo agora um levantamento que o Norte Investigação fez sobre abuso infantil nos estados que compõem o Norte do Brasil, onde o Grupo Norte de Comunicação está presente. O Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins totalizaram 2.647 casos de estupro de vulnerável. Já em 2022, o número subiu para 3.291 nesses mesmos estados, um acréscimo de 19,5% em comparação ao ano de 2021. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É importante para você que é pai ou mãe ficar atento aos sinais apresentados pelos filhos. É importante orientar as crianças e adolescentes sobre esse tipo de comportamento de adulto. Agora você vai acompanhar os principais destaques da semana ocorridos na região norte e no Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde desta quarta-feira quatro homens integrantes de uma organização criminosa com drogas em Plácido de Castro, interior do Acre. A ação aconteceu após o motorista fugir da abordagem, desobedecer a ordem de parada e durante a fuga ter perdido o controle do automóvel. Os policiais realizavam serviço de ronda na BR-317 momento em que um motorista visualizou a viatura e, para fugir, ultrapassou outro veículo em local proibido. Ao se aproximar, os policiais deram uma ordem de parada ao condutor, mas ele não aceitou a determinação e fugiu em alta velocidade, inicialmente na Rodovia Federal e depois pela C-40. De imediato, foi solicitado apoio de outras equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Após dezenas de quilômetros percorridos na chuva, o fugitivo perdeu o controle do carro e saiu da pista de enrolamento. Os policiais solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para os procedimentos de saúde do condutor e passageiros. Dentro do veículo, foram apreendidos mais de 80 quilos de maconha, 4,16 quilos de cocaína e 1 quilo de Stuck. Além do condutor, estavam mais 3 passageiros e todos foram encaminhados para a autoridade judiciária. Quatro bandidos em duas motocicletas arrombaram o cofre de uma agência bancária que fica na cidade de Barrolândia, município a cerca de 82 quilômetros da capital Palmas, no interior do estado. A polícia caracterizou a ação dos assaltantes como o novo cangaço, já que eles chegaram durante a madrugada e realizaram vários disparos de armas de fogo pelas ruas da cidade. Houve confronto com os policiais durante a fuga. Um dos bandidos foi morto e outros três estão foragidos. A quantia que foi levada da agência bancária não foi divulgada. Rony Rocha de Palmas, Tocantins. Agora vamos para Brasília com outros assuntos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, houve redução em 49,9% dos índices de alertas de desmatamentos na região amazônica. Esse é o menor índice anual da série histórica, de acordo com o DETE, que é responsável em fazer os alertas para o ICMBio e também ao Ibama sobre essas áreas de desmatamento e queimadas ilegais na região norte. De acordo com o INPE, essa redução evitou o envio em torno de 250 milhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. No ano passado, o Ministério do Meio Ambiente junto ao IBAMA aumentaram em 106% os altos de infração sobre a flora. De Brasília para o Norte em investigação, Isaías Godinho. Na próxima semana, estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Mande a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp DDD 92, número 992-97-2401. Para você de todo o Brasil, não esqueça, o Norte Investigação está de olho. Norte Investigação